MÚSICA Comedores de queijo do canal do Menininho Vocês estão bons? Boa tarde aos senhores Nós estamos aqui na porta da MG Diesel Como de fato eu vou explicar a real situação de uma coisa aqui Primeiramente, eu vou mostrar para vocês Ô Jonas, o Christian falou que vai ser seu sósia Porque já está barbudo e está ficando careca também Você e o Christian careca Para eu chegar no naipe dele vai voltar muito ainda É? É Com quem que o Jonas parece? A distância é daqui para São Paulo Com quem que o Jonas parece? Com a de moda Ô Jonas, teve um inscrito no meu canal Falou que você não é careca, cara Você só tem a testa alongada Galera, é o seguinte Vou mostrar para vocês Está aqui a nave lavadinha Passatão pointer Modelo exportação É isso mesmo, não é, Christian? É o modelo exportação É, aqui ó Está com um pneu novo Os quatro pneus Os pneus novos Ó, vamos pegar aí de longe para vocês verem, ó Está vendo? A luzinha acesa Olha aí para vocês verem os faróizinhos Quatro farol É injeção eletrônica Precisa de uma pintura e de uma ajeitada na lataria Está precisando igual ao Christian Veja bem por dentro, ó Banco recaro Banco recaro, ó Está limpinho O carro aí, ó Deixaram eu e deixaram eu no sereno Aí, ó O Christian está todo enferrujado O carro está limpinho Mandei daquela geral No passateira Agora, a história desse passate É o seguinte Coiada Eu pensei que estava escrito Coiada aqui Trabalhou Como é que é, paçoca? Eu pensei que estava escrito Coiada aqui, ó Ah, está escrito quadrados O Coiada comprou esse Passat E ficou Me devendo uma parte desse carro Certo? Aí, ele falou assim Ô, papai Eu tenho um projeto Para poder fazer aqui em Minas Vende o carro Vende o carro E me dá a parte que é minha E eu vou fazer o meu projeto Aí, eu falei assim Tá, Coiada Eu não estava andando nesse carro Vim para a oficina poucas vezes Só para funcionar ele Tá? Aí, eu falei assim Tá, Coiada Eu vou vender então Aí, eu peguei e falei assim Cara Eu preciso de fazer umas reformas Na MG Diesel Eu preciso comprar uma ferramenta Eu preciso fazer uns tren Só que o dinheiro do carro é pouco Na verdade, é pouco porque eu tenho que fazer Né? Tem que ajeitar uma sala de montagem Tem que ajeitar umas coisas Aí, o que é que eu, o Maquaiada Chegou na seguinte situação Nós vamos fazer Uma ação entre amigos do Passat A gente ia fazer da Lander dele Mas ele adoeceu Aí, nós vamos fazer uma ação entre amigos Do Passat Se eu não me engano esse Passat é 1988 Tá com o recibo em branco O ganhador da ação entre amigos No sorteio Ganha o Passat Mais 500 reais de combustível Pra poder levar ele embora Ele vai andando pra qualquer lugar do Brasil Tá, pessoal? Tá tudo ok com ele Filé, filé, filé Ele vai andando pra qualquer lugar do Brasil A única coisa que eu não gosto é que ele tá um pouco baixo Eu não gosto de carro baixo Mas ele vai andando pra qualquer lugar do Brasil Então, a ação entre amigos Vai funcionar da seguinte forma Amanhã No meu Instagram No canal do Mineirinho Mas já vai tá valendo Eu vou deixar o WhatsApp Só dessa parte da ação entre amigos E vou deixar O... Eu vou comprar um cheque Eu tenho um cheque aqui da Claro Vou fazer esse número E vou instalar o WhatsApp só desse número Pra fazer o sorteio E vou deixar no canal também o número Eu tô anunciando que eu vou fazer a ação entre amigos do Passat Vai ser... 50 reais, tá? Um bilhete Vou deixar a conta na descrição E vai ser 50 reais Quem ganhar o carro Na ação entre amigos Tem 500 reais Tem 500 reais Pra pôr de combustível Pra poder Vim buscar ele Certo? Se tiver jeito Não é manda Né? Aí vai ganhar 500 reais Aí vai ter esse sorteio Desse Passat Com a ação entre amigos Porque aí eu vou pegar o dinheiro do Caiada Vou mandar pra ele E vou... Resolver tudo que eu tenho de resolver Fazer os investimentos que eu tenho de fazer Na oficina Entendeu, pessoal? O carro tá filezinho igual eu mostrei pra vocês Olha lá, os bancos recaro Traseiro, tá vendo? Os da frente recaro também Tá filezinho o carro Tá limpinho Aí o carro vai Dessa forma Tá? Vou tá entregando o carro Dessa forma Pra quem quiser levar Aí eu vou pegar Vai mandar pra mim Aí todo dia à noite Eu vou tá respondendo Vou tá mandando o número no privado da pessoa Tá? Vou tá mandando no privado da pessoa Viu, Cristo? Você comprar um bilhete da ação entre amigos 50 reais pra você ganhar o Passat Que era do Caiada Que é da MG Diesel E... Vai ter um WhatsApp Igual eu tava explicando Separado só pra isso Vou tá o número da pessoa E depois nós vamos fazer o sorteio Ao vivo Ou no Instagram Ou no canal do Mineirinho One Life Ao vivo E quem ganhar Ganha quem então Mais o carro Pra pôr de combustível Aí ficou bom Ficou bom? Ficou? Aí pessoal Nós vamos fazer dessa forma Porque daí eu vou Fazer as melhorias Que eu tenho Pra fazer na oficina E vou Mandar o dinheiro Pro Caiada Aí eu vou deixar O número da conta E 50 reais Quem tiver interesse É a ação entre amigos Da MG Diesel Beleza? Nós vamos ficar por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoa a vida de vocês Grandiosamente Não se esqueça da corrente do bem Fazer o bem Sem olhar a quem Procure otimizar Cooper Truc Cooper Truc Pra fazer segurança veicular E ao otimizar Pra você agregar seu caminhãozinho Lá eles agregam desde HR Até os baús grandão Frigorífico Tá? Compra um HR Pra você agregar lá na otimizar Viu? Ô Carlos E você desce o cacete nele Que ele tá murcegando Tá? Tô não Trabalhei hoje Murcegando Mas trabalhou Não É isso aí galera Entere